Para a Copa do Mundo, Copa das Confederações e Copa do Mundo, a Ponte Nova em Salvador. Wendel, é a ponte chegando! GOOOOOOOL! Rabiris! Gol da Ponte Preta! A bola lançada para a esquerda, onde estava o Wendel, o cruzamento feito, posição normal, né Garcia? Absolutamente normal, e a disputa de bola do Ramírez com o Fernando Pras, se deu mal o Fernando Pras, sentiu o shot, ficou no chão, aí de novo o cruzamento do Wendel, o gol do Ramírez, bola para o fundo do gol, a Ponte Preta empata, Ramírez marca, tem alguma irregularidade no lance, Garcia? Não, não é legal, não é legal, com a perna o jogador ataca a bola, ataca simplesmente a bola, depois tem o contato, contato de jogo, contato natural, foi legal do Ramírez. Ramírez, que é o Ramírez, o peruano Ramírez, que jogava no Corinthians, faz o segundo gol dele com a camisa da Ponte Preta.